Tem mulher que não dispensa um salão de beleza por nada nesse mundo, lugar para ficar bonita e até mesmo colocar os papos em dia. Agora imagine um salão onde além de colocar o papo em dia e se embelezar, você pode trazer o seu pet junto, seja ele cachorro, gato, porquinho da Índia. Essa ideia é um tanto quanto inusitada, mas foi criada por uma cearense e resultou no Salão da Aurora, que fornece e proporciona beleza até para os humanos. E olha só, de cara quem é atendente é a Aurora, dona do salão. E a Marília, que é a sócia, né Marília? É, eu sou só a empregada da Aurora. A gente oferece tanto o serviço de humanos como a parte pet, né? Então tem toda a parte de manicure, pedicure, um salão de beleza normal, só que agregado a isso a gente tem também um banho e tosa. O interessante é que você não viu essa ideia em nenhum canto, não foi fora do país, não foi em outro estado, foi uma ideia que você mesmo teve. Na verdade a ideia surgiu devido à necessidade minha mesmo, como cliente. Eu não vi em canto nenhum e achei que seria muito interessante um local que eu conseguisse realizar dois procedimentos em um local só. Você é protetora de animais, resgata animais de rua. Faço parte da ONG Patas Juntas. Então a gente resgata, cuida e põe para adoção os animais. Quero com certeza tentar agregar aqui e ajudar também, né? Então quem sabe? E o conceito é beleza até para os humanos. Então os humanos são secundários nessa história. É, na verdade o ponto principal aqui são os pets, né? Aqui os donos têm total acesso ao banho do pet, ele pode inclusive ajudar no banho. Aqui ele pode escolher o lacinho, escolher o perfume, fica bem à vontade. Assim como a gente não trabalha com jaulas, então o animal fica totalmente livre, justamente para a gente tentar diminuir esse estresse do banho. Então a gente trabalha com água morna, tem um xampuzinho que é específico para o olho, para não arder no olhinho, xampuzinho suave. Justamente para tentar diminuir esse estresse do banho causado no animal. Já trabalhei em vários pets e ficava vendo ali aqueles cachorros presos, muitos deles molhados, passam muitas horas ali. E aqui não, aqui é um negócio muito rápido, o tempo que as mãezinhas se produzem, eu venho aqui bem rápido, produzo o cachorro e sai todo mundo feliz, cheiroso e bonito. Joelina trouxe o neto para tomar banho, aproveitou e veio fazer os cabelos. Esse corte é muito bacana, eu gostei muito, é o corte aéreo, né? Que vai tirar só as pontinhas duplas, a minha filha já fez e eu amei. Aí eu vim, aproveitei e trouxe o Loi para tomar um banhozinho, para ficar bem cheirosinho. É muito bom, gente, é a segunda vez que eu venho aqui e é muito bom porque ela está tomando banho dela e eu já estou fazendo alguma coisa aqui. E quando ela sai, se eu ainda estiver fazendo, quando ela sai, ela fica aqui, fica no meu colo, é maravilhoso. Adora, né? Um passeio para ela e também já agiliza o que a gente adora, que é salão de beleza. Exatamente, exatamente. A gente já resolve duas coisas ao mesmo tempo, né? Achei sensacional a ideia. A gente inaugurou faz pouquíssimo tempo, mas o feedback tem sido muito positivo, o pessoal mandando muita mensagem, interessado, gostou da ideia e já está começando, sim, aqui a clientela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho